Três presos por furto de gado, de cabos, eu entendi cabos, cabos de telecomunicação. Foram recuperadas duas toneladas de fio de cobre, é muita coisa. Esses caras além de dar o prejuízo, olha a quantidade, eles acabam atrapalhando a vida de muita gente, né Gabriel? Porque tira ali a comunicação do pessoal, o Gabriel que tá lá em trindade frente à delegacia. Exatamente, viu Fred? Hoje em dia a gente sabe que os criminosos estão muito ousados, né? E sabe o que eles faziam? Eles pegavam um caminhão, esse inclusive que tá aqui atrás de mim, que foi apreendido também pela polícia. E aqui eles tinham vários equipamentos, inclusive a roupa desses funcionários que faziam a manutenção pra essas empresas de telefonia fixa, de também internet. E aí eles pegavam esses equipamentos e vinham no poste, olha aqui, mostra aqui Juscelino. Tá vendo aqueles fios que ficam ali em cima? Fio de internet, fio de telefonia fixa? Eles subiam ali no poste, cortavam aqueles fios e aí eles furtavam esse material. Olha a quantidade de material apreendido aqui pela CPE de trindade. Esse material aqui depois era derretido e aí eles vendiam, porque olha aqui, dá pra mostrar de pertinho Juscelino? Aqui dentro tem cobre e aí eles pegavam isso aqui, derretiam e aí vendiam. Só que a polícia foi mais esperta, viu? Eles conseguiram encontrar onde estavam esses criminosos e também todo esse material que foi apreendido. E tá aqui ó, a CPE de trindade que realizou essa operação e colocou esses três atrás das grades. Eles estão aqui na central de flagrantes agora, sendo ouvidos pelo delegado. E eu vou conversar com o tenente de Moura, que foi o responsável por essa operação. Como é que os senhores chegaram nesses suspeitos? Muito boa noite. Boa noite. Então, desde o mês de dezembro que a gente vem registrando várias ocorrências do furto desse material. E o nosso CRPM, o Coronel Ranzo, ele já deu ordens pra gente agir diretamente contra esse pessoal que vem praticando crime aqui no nosso regional. A gente intensificou o patrulhamento em busca desse tipo de crime, especialmente por conta dessas ocorrências registradas. E hoje a equipe logrou êxito em localizar os indivíduos descarregando esse caminhão com alguns cabos. E durante a abordagem foi identificado que de fato era produto do crime de furto. O que eles falaram pros senhores na hora que aconteceu ali a prisão? É, eles a princípio falaram que tinham praticado furto, depois falaram que eles participam de uma organização criminosa, que tem outras pessoas que cortam os cabos e tiram, e eles vêm aqui e buscam o cabo no pé do poste aqui, já cortado. E eles levam pra esse local onde eles estavam descarregando, e nesse local eles praticavam ali a queima do material plástico pra retirada do cobre. E eles já inclusive falaram pra gente que eles fizeram já umas três ou quatro viagens a Brasília, onde eles levavam o material já queimado pra ser vendido lá naquela cidade. Segundo eles já foi mais de três viagens, cada viagem com aproximadamente 800 quilos de cobre já apurado. Esse material que os senhores aprenderam aqui agora tá avaliado em 500 mil reais? Na verdade, o prejuízo pra empresa que gira em torno de 500 mil reais. A empresa calcula o prejuízo não só o cabo, propriamente dito, mas também outras coisas que eles têm de prejuízo com o cliente que deixa de receber o serviço de internet e de telefonia. Essas pessoas são daqui de Trindade? Eles são de outros estados, de outros municípios? O senhor tem a idade deles também? É, os três indivíduos estão identificados, a idade deles eu não tenho aqui agora, mas os três indivíduos estão identificados, né? Eles estão de fora do estado e estão aqui pra praticar roubo mesmo. Eles estão sendo ouvidos aqui, claro que o delegado vai autuar eles em flagrante, mas o senhor acredita pela experiência por quais crimes eles devem responder? Então, como eles estão alegando pro delegado que não são eles que cortam o cabo, provavelmente eles serão autuados pelo crime de receptação. Mas, na verdade, eles participam de uma organização criminosa que vem trazendo um prejuízo, né? Pra população trindadense. E agora as operações continuam pra identificar essas pessoas que cortam esses fios, né? Se for o cabo. Com certeza, a gente vai continuar procurando e se ele continuar fazendo os furtos, nós vamos acabar pegando. A gente tá aí na rua 24 horas por dia e uma hora a gente vai trombar com eles aí em cima de um pote, né? Agora eu quero mostrar aqui, ô Fred, nós estamos aqui em frente à central de flagrantes e uma coincidência, viu? No momento em que a polícia chega com esses três aqui, o representante dessa empresa, que estava sendo prejudicada, também estava aqui registrando o boletim de ocorrências. É isso, ô Tenente? É, na verdade, os representantes das empresas têm registrado alguns boletins de ocorrência. Como eu falei, desde o mês de dezembro, que essa associação criminosa vem trazendo esse transtorno aqui pra cidade e a equipe da empresa, os representantes da empresa, estavam no local aqui fazendo um registro de mais um desses crimes, que são vários já desde o mês de dezembro, e hoje a gente teve a sorte de pegar isso aqui. Fred, eles são espertos, viu? Esse caminhão aqui tá plotado com a marca da empresa, que realmente presta esse serviço, e aqui tem os uniformes. Então, quem passava na rua acreditava que, de fato, eram as pessoas que estavam fazendo a manutenção e não criminosos. E aí, segundo o Tenente, alguns vinham, cortavam esses cabos, e depois esses três vinham recolhendo, depois vendiam lá em Brasília. Volto com você, Fred. Obrigado, Gabriel. Agradeço ao Tenente de Moura, a toda a equipe. Parabéns a toda a equipe. Tem que tirar de circulação mesmo. Os criminosos dão um prejuízo gigante pra sociedade, e os caras acham que não vão cair na mão da justiça. Só que vacilaram, e claro, agora vão ter que pagar pelo crime que cometeram. E aí, o Tenente de Moura, a toda a equipe.